Bem, pessoal, vou começar aqui. Antes de começar a apresentação, eu já quero dizer que eu fiquei emocionado porque eu troquei de computador no início do ano. É a primeira vez que o Linux funciona de primeira com um projetor. Comigo. Bem, essa palestra se chama Aprendendo Bioinformática com Rosalinde. É marginalmente relacionada a Python porque eles recomendam muito usar Python. Mas eu gostaria de comentar porque eu gostei do processo conforme eu fui resolvendo os problemas. Então, para começar, uma introdução muito rápida. Isso aqui todo mundo já deve ter visto no colégio. Em genomas, você tem o DNA, que tem quatro bases. A adenina, a guanina, a citosina e a timina. A guanina sempre liga com a citosina. A adenina sempre liga com a timina. Então, você tem duas cadeias que formam uma hélice. Os tipos ligados um com o outro. São complementares. E, além do DNA, você tem o RNA, que são bases parecidas, só que em vez de você ter timina, você tem a uracila. E o RNA é usado para a síntese de proteínas. Ela é formada só de uma cadeia de caracteres que é gerada a partir do DNA. O interessante do genoma é que, a partir de 1977, por exemplo, com o método de Sanger, você consegue começar a sequenciar genomas. O método de Sanger foi o primeiro comercialmente viável. Tinha um método anterior, mas ele usava alguns isótopos radioativos para você poder fazer o sequenciamento. Ele era um pouquinho mais perigoso do que o método de Sanger. Ele gera leituras longas de cerca de 400 a 700 bases pareadas. Vocês podem pensar em uma base pareada como é uma AGC ou UT. E ele foi usado para o sequenciamento do genoma humano, que foi um projeto que terminou nos anos 90. E o genoma humano tem cerca de 3 milhões de bases. O custo para sequenciar um milhão de bases, hoje em dia, é de cerca de 2.400 dólares. Então, é bastante caro. Mas ele é viável, se você não estiver fazendo um sequenciamento completo, se você quiser sequências pequenas, ele ainda é muito útil, porque o procedimento para você extrair o DNA e mandar para sequenciar é bem mais simples do que você usar algum dos outros métodos. Baseado no método de Sanger, tem um outro que se chama Shotgun Sequencing, que em vez de você ter uma cadeia longa de 400 a 700 bases, você quebra essa cadeia em pedaços menores e elas têm alguns overlaps, elas se sobrepõem em alguns lugares. Então, o que você faz? Você quebra essa cadeia longa de DNA para ficar mais fácil de sequenciar. E depois, computacionalmente, você recria a sua sequência de DNA baseado nesses pedaços que se sobrepõem. Aqui a gente já começa a falar em algo chamado cobertura. Na verdade, no método de Sanger você também tem isso. Mas a cobertura é quantas repetições você tem do DNA no seu sequenciamento para garantir estatisticamente que é aquilo mesmo que você quer. Então, você tem que começar a usar uma cobertura maior para poder garantir que você está gerando dados bons. Hoje em dia, tem várias técnicas que se juntam em um saco só, que se chama Next Generation Sequencing. que você passa a ter leituras curtas, de 50 bases até 400. Você tem uma cobertura altíssima, de 10 até 100 vezes a cobertura da cadeia que você quer. Só que tem uma vantagem. O custo para você sequenciar um milhão de bases com esses métodos novos cai de 5 centavos a 10 dólares. Dependendo do método que você quiser, porque cada método tem suas vantagens, desvantagens e tudo mais. Só que o custo computacional disso vai para a estratosfera, porque você tem uma quantidade de dados muito maior para processar e conseguir gerar algo consistente no final ou depois. O interessante disso é que isso aqui é uma curva que o NAH nos Estados Unidos gerou. Você pode ver o custo para sequenciar um milhão de bases, como ele foi caindo. Isso aqui é 2001. Isso aqui são 12 anos atrás. Você custava até 10 mil dólares para conseguir sequenciar um milhão de bases. Hoje em dia, isso aqui caiu para cerca de 10 centavos. E vocês podem ver que a curva branca ali é a curva de Moore. Então, está crescendo em um ritmo que é muito além do que computacionalmente está conseguindo tratar. E o custo para sequenciar um genoma inteiro também caiu na mesma proporção. Se em 2001 custava 100 milhões para sequenciar um genoma, no caso aqui esse genoma é o genoma humano, com 3 milhões de bases, custava 100 milhões, hoje em dia, por menos de 10 mil, você já consegue sequenciar um genoma inteiro. sequenciar um genoma humano inteiro. Então, o que isso tem a ver com a palestra? É uma introdução para vocês terem uma noção dos problemas que a bioinformática tem que resolver hoje em dia. A bioinformática é a computação aplicada a problemas biológicos, principalmente genômica e problemas relacionados. e ela é uma via de duas mãos, porque a maioria dos algoritmos que se usa em bioinformática são algoritmos que são clássicos de computação, são coisas que foram feitas nos anos 70, tem várias vezes que você está aprendendo lá, aparecem os algoritmos que o Canuf fez e assim por diante. Em cima de strings, grafos ou programação dinâmica. Programação dinâmica, na verdade, é um bom termo, porque foi criado nos anos 50 e tinha um diretor de pesquisa nos Estados Unidos, ele era um militar e ele odiava a palavra pesquisa. Então, era um diretor de pesquisa que odiava a palavra pesquisa. Então, programação dinâmica foi um termo criado por alguns matemáticos na época para poder justificar as pesquisas dele, mas como era programação, que era ligada a computadores, o cara ficava mais feliz porque ele via a aplicação. Ele não achava que era só pesquisa, aquela coisa abstrata, que nunca saía da academia. E os problemas que aparecem em bioinformática também forçam a criação de novos algoritmos, porque a escala que se trata desses problemas é muito grande. É literalmente Big Data esse tipo de coisa. Mas, para aprender bioinformática, é um caminho um pouco tortuoso, porque não tem muita referência que... Como é uma área interdisciplinar, geralmente eles acham que você ou sabe biologia, ou sabe computação, e tentam ir indo ali no meio, tentando te ensinar uma coisa ou outra. Mas, por exemplo, se você pegar a documentação do Biopython, que é uma biblioteca de bioinformática para Python, ela é bastante complexa e começa a dar uns exemplos que, por exemplo, eu sou formado em computação, não sou formado em biologia. Então, eu não conseguia pegar os conceitos biológicos que estavam sendo tratados lá dentro. Então, eu ficava bastante confuso. O Rosalind veio para cobrir esse meio de campo. Ele é uma plataforma para aprendizado através de solução de problemas. Ou seja, ele te propõe um problema, explica qual é a base biológica do problema e você resolve computacionalmente. Ele é inspirado pelo Project Euler e pelo Google Code Jam. E o nome é em homenagem à Rosalind Franklin. Ela era uma cientista, ela trabalhava com cristalografia de raios-x, e foi ela que fez a cristalografia que levou à descoberta da cadeia dupla do DNA pelo Watson e o Crick em 1954, eu acho. Não ganhou o Nobel, Rosalind Franklin, óbvio. E como é que funciona o Rosalind? O Rosalind tem uma página de problemas, você tem vários modos de escolher quais problemas você vai resolver. A primeira que ele te dá de cara é uma lista e tem uma sequência de problemas. Para começar, funciona bem, mas vocês podem ver que os problemas são bastante diferentes um do outro, não tem uma sequência de assunto. Então, para resolver isso, tem uma árvore, que ela vai te dando uma progressão de dificuldade. Então, para resolver o primeiro problema, você depende de outro. Aqui não ficou muito boa as flechas, mas, por exemplo, para resolver essa linha aqui, eu preciso resolver esse problema aqui em antes. Quando eu abrir essa linha aqui, vai abrir mais problema para baixo, e tem várias dependências. Então, ele vai te mostrando a dependência. Se você quiser resolver esse problema aqui embaixo, você vai ter que resolver três antes aqui em cima, porque, senão, você não vai entender o que está acontecendo. Depois que você resolve pela lista ou pela árvore, você vai vendo que a árvore também é um pouco complicada, porque ela vai misturando muito assunto. Então, eles têm uma visão por tópicos. Se você quiser, por exemplo, pegar e aprender sobre alinhamento, você pode pegar só os problemas de alinhamento e sair resolvendo. Esse aqui, inclusive, é um que foi posto há pouco tempo. No caso, você conseguir pegar, por exemplo, um sequenciamento de DNA ou de proteína, ou algo do gênero, e processar e ver o que estava realmente lá dentro. E, além disso, ele tem o conceito de localizações. Aqueles problemas lá, eles eram todos desse aqui do meio, que é o Bioinformatics Stronghold. O inicial deles, eles têm um que se chama Python Village, que te ensina o básico de Python, ensina a usar dicionário, a lista, ensina a instalar o Python no computador. E tem o terceiro lá, que é o Bioinformatics Armory, que ele te ensina a usar programas prontos que já existem de bioinformática e como você resolve a maioria dos problemas que tem no do meio, mas agora usando programas já existentes. E ele usa bastante o BioPython para fazer isso. Mas o detalhe é que ele não... Você não depende de nenhuma... Você pode fazer em Python, mas você pode fazer em que linguagem você quiser, porque ele te dá o problema, te dá uma entrada, e você tem que colocar qual é a saída que vai ser executada pelo algoritmo. Então, você pode fazer em Scala, fazer em Clojure, em Ruby, tem um monte de gente que faz em várias linguagens diferentes. Muita gente, inclusive, usa para aprender linguagens diferentes o Rosaline. E ele tem um esqueminha de gamificação. Então, ele te dá um monte de gráfico bonitinho, como é que está o teu progresso, você tem badges, você tem achievements, você pode comparar com outras pessoas, tem um ranking por país também e tudo mais. Então, se você quiser brincar um pouco com algum colega ou algo do gênero, funciona também. E como é que funcionam os problemas no Rosalinde? Aqui eu vou pegar o primeiro problema, esse aqui é o DNA. Ele tem mais ou menos essa estrutura. Tem uma descrição do problema. Vocês podem ver que tem um monte de texto em azul, que são links. você clica em cima e ele te dá uma explicação sobre o que são essas coisas. E daí, a descrição do problema, tipo, a entrada vai ser uma string de DNA com tamanho de, no máximo, mil bases. E você tem que retornar quatro inteiros dizendo quantos de cada símbolo tem, quantas adeninas, quantas guaninas e tudo mais tem nessa string. E ele te dá um exemplo e te dá a saída. Então, você pode testar o seu algoritmo para ver se está dando certinho. Aí tem a telinha de submissão. Aqui ficou ruim de ver, mas aqui tem um campo de texto que você pode colar a resposta. Tem um botão aqui que você pode botar um arquivo com a sua resposta também, se você não quiser copiar e colar. E tem aqui, você pode submeter o seu código. Mas o código você submete mais para deixar registrado lá e para as pessoas compararem soluções do que ele não é executado lá, nem nada do gênero. E também tem uma coisa interessante aqui em cima, que esses botões, o primeiro botão, que é o de questões, aparece depois que você erra duas vezes a pergunta. Você submete duas respostas erradas. E daí tem, lá você pode submeter perguntas ou olhar outras dúvidas que as pessoas tiveram. E depois que você resolve, aparecem os outros dois botões, que é o de soluções. Que daí aparece, você pode comentar a sua solução, pode ver a solução das outras pessoas. E tem um botão de explicação, que é um wiki que qualquer um pode editar e explicar os problemas. Então, não são todos os problemas que têm explicação, mas os mais básicos geralmente todos têm. E uma coisa muito importante, não sei se vocês perceberam, aqui nessa tela, tem esse título aqui, ele fica comprimido no começo. Só que é essencial que você clique e entenda o que está acontecendo por aí, por mais que pareça meio complexo de vez em quando, porque nos problemas adiantes ele vai começar a usar conceitos que ele definiu para trás. Computacionalmente é muito fácil você ler só a descrição do problema e escrever a resposta e não aprender nada de biologia. Mas mais para frente é difícil se você conseguir fazer alguma coisa se você não está entendendo a biologia da coisa. O que importa é passar o teste. Aprendizado. Quando eu fui resolver esses problemas, eu me coloquei algumas coisas que eu queria aprender ou testar em Python. Então, a primeira coisa que eu fiz foi eu quis botar tudo para passar em Python 2 e Python 3, executar o mesmo código e funcionar do mesmo jeito. Essa do filter aqui é essencial para fazer isso aqui funcionar, porque você já deixa o print e o division funcionando que nem no Python 3, no Python 2 e isso não dá mais dor de cabeça. Tem que ter alguns cuidados com o dict, porque o items, o values e o keys no Python 3 retornam views, ele não retorna mais lista, que nem retornava no Python 2. Então, de vez em quando, tem que ter um cuidado se você vai modificar alguma coisa, vai acessar, dar alguns paus estranhos. E, nesse caso aqui, eu tive que... teve alguns problemas que eu usei o reduce e no Python 3 não tem mais reduce. Então, você tem que importar do functools para ele ficar disponível. Ainda nesse tópico da parte funcional, eu tinha começado a usar bastante map e filter no começo, e depois eu acabei mudando de ideia, porque tem um post do Guido, quando ele conta a história de como surgiram as list compreensions e como isso levou a geradores, que, na verdade, o map e o filter, muitas vezes você pode... muitas vezes não, eles são substituíveis por list compreensions e geralmente fica muito mais legível do que você usar um map e um filter, porque no map e o filter você vai, às vezes, definir um lambda lá no meio e começa a ficar mais complexo de seguir o que está acontecendo. Então, dois exemplos de coisas que eu modifiquei depois que eu já tinha resolvido primeiro e voltei. Tem esse primeiro map aqui, que eu estava aplicando... Esse DNA, no caso, era só uma string. Então, eu estava aplicando o método count da string em cima desse order para fazer a contagem do que estava acontecendo. Então, em vez de usar um map e botar desse jeito é mais fácil botar uma list compreensions ali que fica bem mais fácil de entender o que está acontecendo. Mas esse exemplo de baixo é melhor ainda, porque eu descobri que tinha um troço chamado star map no intertools e eu achei o máximo, porque dava para aplicar o map em cima de duas coisas. E eu consegui cuspir aquela porcaria ali no SAM que eu usava o operator not equal, usava um zip para pegar para mapear os caracteres do S1, S2, um com o outro e daí comparar se eles não eram iguais. Só que é muito mais fácil fazer com uma comprehension. No caso aqui, é um generator do SAM, né? Mas, tipo, eu faço o zip, pego, digo que o valor A e B e só digo que um é diferente do outro. Fica muito mais legível. Eu comecei a usar Context Manager para lidar com arquivo, porque eu sempre esqueci de fechar o arquivo. Por mais que esses arquivos aqui não sejam arquivos grandes, são só os arquivos de texto da entrada, mas é bem mais fácil tratar arquivo desse jeito, porque você não precisa lembrar de fechar o arquivo depois. E sets, conjuntos são muito legais de usar. Nesse caso aqui, é um problema mais adiante, que você vai construir um grafo de brujim para fazer assembly de genoma. E, no caso, para você fazer isso, você precisa pegar e ler o Context Manager ali, está lendo todas as sequências de DNA que estão definidas no arquivo, e você precisa calcular o complemento reverso disso, que seria, no caso, eu estou lendo o DNA, o complemento reverso seria a outra parte da hélice do DNA, só que lida de tessas para frente. Então, se eu tivesse ACT numa, o meu complemento reverso seria A-G-T. A-G-T, isso, de trás para frente. E trabalhando com o set, nesse caso aqui, para fazer o grafo de brujim, eu não preciso ter repetições. Então, com o set, eu consigo adicionar e gerar isso fácil sem ter repetições. como se eu fosse usar uma lista, eu teria repetições para tratar. Algumas novidades sobre o Rosalind é que, agora, no dia 21 de outubro, vai começar um curso no Coursera, que são os criadores do Rosalind que vão ensinar ele. Ele vai usar o Rosalind como plataforma para ensinar, só que com descrições melhores, vai ter aulas, vai ter tudo mais para ensinar bioinformática. E eles já disponibilizaram o livro-texto que eles vão usar na disciplina. Por enquanto, está só o primeiro capítulo. Eles vão liberando conforme for progredindo o curso. Mas é mais interessante ainda que o Rosalind, porque o Rosalind às vezes te dá uns problemas um pouco abstratos, ainda assim. Por mais que sejam fáceis de resolver computacionalmente, ou pela descrição lá, aqui eles vão sair um pouco mais baixo e dizer por que você usa esse tipo de coisa para resolver esse problema. E, na verdade, era isso. Não é uma palestra muito longa. Abrindo para perguntas. Eu conheci recentemente o projeto de Euler e ele é bem bacana. Você aprende bastante coisa de Python com isso. No caso, eu tenho algumas perguntas para fazer o seguinte. Primeiro, como é que você conheceu o projeto? E se você trabalha com isso, teve alguma motivação desse jeito. E uma coisa também bacana que eu estava fazendo lá no projeto de Euler é que na descrição da pergunta ele já dá algumas entradas que já são respostas. Por exemplo, tem pergunta do tipo antes do número 100 existem tantos números primogêmeos, vamos dizer assim, e quantos existem abaixo de um milhão? com o TDD, desenvolvimento orientado a teste, você pode botar lá o teu código de verificação para a entrada que ele deu lá no enunciado e depois desenvolver o código para poder acertar a resposta do código. Então, a pergunta é você dá para fazer isso também nesse projeto e se você brincou um pouco com isso também. No caso, duas perguntas. Voltando, como você começou a motivação e se dá para fazer esse tipo de brincadeira também? Como o Rosalind só pede que você dê a resposta para a entrada que ele deu, você pode fazer do jeito que você quiser. O que eu geralmente faço é eu pego e faço o código para resolver o problema básico que eles dão e assim que estiver passando o problema básico eu tento baixar um dataset exemplo deles com a entrada verdadeira para testar e rodar. Funciona ou não funciona às vezes? Porque, dependendo da solução que você fizer, esse problema aqui era bastante básico mas tem problemas mais adiante se você não se preocupar com a eficiência às vezes você estoura o prazo de cinco minutos que eles dão para você dar a resposta. Então, você tem que voltar e pensar melhor mas eu estou usando muita string aqui eu estou gerando muita string que não precisava gerar coisa do gênero. Isso me aconteceu bastante quando eu comecei a pegar os primeiros problemas de programação dinâmica que eu estava tentando ir por força bruta no começo funciona e depois para ele funcionar se você não fizer direito o negócio você não vai completar em cinco minutos. Quanto à motivação já fazia algum tempo que eu era curioso na área eu queria aprender mas eu batia nessa barreira de ter alguma introdução que me ajudasse a entender melhor o que estava acontecendo. Então, eu não lembro como foi que eu achei ele. O site existe desde julho do ano passado se não me engano. Descobri ele no fim do ano mas eu sinceramente não lembro como foi que eu achei. Não, eu trabalho muito trabalhei muito com computação científica trabalhava no INPE até um tempo atrás e agora eu estou tentando fazer um doutorado nos Estados Unidos na área porque eu achei um professor interessante em bioinformática. mas eu conheci o cara por causa de Python então eu já tinha olhado o Rosalind é bem legal o projeto inclusive ele tem um negócio de gamificação lá bem interessante de badge lá e eu vi lá que tem um ranking que o pessoal fica tentando disputar você acha que isso é legal para essa área se ensadiu ou você estava nem aí o importante era mais divertido ou você ficava desafiado para tentar resolver? Então na verdade eu fiz esses problemas meio que em dois sprints um no fim do ano passado e outro em maio desse ano então eu estava ali com 73 problemas resolvidos tem 134 hoje em dia no total e quando eu cheguei quando eu cheguei nos 70 mais ou menos tinha um cara que estava com 75 e ele começou a falar comigo no Twitter tipo um brasileiro na lista e daí a gente começou a trocar ideia o cara é mó de boa e daí agora toda vez que sai o problema ele também avisa e tal e ele estava meio parado e de repente ele começou a fazer os problemas de novo passou o que estava em primeiro está em primeiro no Brasil então na verdade é interessante o esquema da gamificação porque rola esse tipo de coisa tem um quadro também com os top 100 lá então quando eu entrei no top 100 eu fiquei mal feliz hoje em dia eu caí fora então sempre fica aquela coisa de você não cair fora do ele abre também a questão o fórum para quem resolveu aí tem gente que resolve lá fiz em Python com duas linhas fiz em Python com tal jeito aí o outro faz eu fiz em Assembly e demorou um milissegundo aí fica essa brincadeira também vale a pena o legal quando abre as soluções porque muitas vezes você faz uma solução que faz um monte de coisa que não precisava ter feito então tem gente que faz CodeGolf lá que tenta fazer a menor solução possível mas tem gente que tem soluções muito boas que realmente você pega e olha aquilo e fica nossa é muito melhor mesmo fazer desse jeito você acaba aprendendo alguma coisa nova por ver a solução do outro pessoal lembrando